Eu esqueci de perguntar, mas por que você e seus amigos estão olhando estrelas aqui no Chile e não em outro lugar? Aqui é um bom lugar para olhar as estrelas? Ah, boa pergunta! Sim, onde colocar os telescópios é muito importante. Para conseguirmos as melhores imagens do céu noturno, precisamos colocar os telescópios nos locais com as melhores condições. Então, o que faz daqui um bom lugar para os telescópios? Bem, vou te mostrar. Hum, Ted, não consigo ver nenhuma estrela. Está nublado aqui! Exatamente! Está muito nublado. Não podemos ver as estrelas se está muito nublado. Por isso, temos que escolher um lugar onde o céu é limpo e claro. Ok, isso faz sentido. Obviamente, aqui também não é bom. Pelo menos para nós, telescópios. Mas bem divertido para os ursinhos brincarem na água. Muito divertido, mas ainda não é bom para tirar fotos de estrelas. Nossa! Está ventando muito aqui! Cuidado, filho! Sim, o vento está muito forte. O que não é bom nem para vocês, ursos, e nem para nós, telescópios. Nós balançamos muito e não conseguimos tirar boas fotos. E se venta muito, podemos nos danificar. Ah, não! Definitivamente! Não é bom para os telescópios. Tem mais uma coisa. Vocês conseguem ver as estrelas cintilando? Na verdade, é o vento que faz isso. O ar está se mexendo muito, o que não é bom para fotografar. Por que faz as estrelas aparecerem embaçadas nas imagens? Ah, nunca pensei nisso. Eu não sabia que era por isso que as estrelas parecem cintilar. Ah, e a cidade? Lá também não é um bom lugar para olhar o céu, não é? Ah, olhe para cima e me responda. É, eu não consigo ver muitas estrelas. Exatamente! Exatamente, a cidade com todas as suas luzes não permite ver muitas estrelas. As luzes são muito brilhantes, clareiam o céu. Por isso, não conseguimos ver as estrelas muito bem. Não dá para tirar boas fotos das estrelas estando nas cidades. E é por isso que viemos para lugares como este, longe das cidades, com clima seco e pouco vento. Ah, sim! Posso ver as estrelas muito melhor daqui. Tantas estrelas... Tantas estrelas muito... Amém.